E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe Demartini do NGP e este é Batman The Telltale Series Enemy Within. É o primeiro capítulo da segunda temporada de Batman The Telltale Series. Na verdade, Enemy Within é o nome da temporada como um todo. O primeiro episódio foi lançado nesta terça-feira, dia 8 de agosto. Enquanto a gente aguarda para receber as chaves da Telltale ou eu mesmo comprar para trazer aquele conteúdo de sempre aqui, eu decidi dar uma jogadinha na versão demo e ver o que a gente pode esperar desse jogo. A versão demo está disponível para Xbox One e Playstation 4, tem aí mais ou menos 20 minutos de duração e é mais ou menos o tempo que a gente normalmente leva fazendo um gameplay aqui. Então eu decidi, em vez de fazer aquelas eratinas como eu fiz na primeira temporada, sendo um jogo mais focado na história, trazer aqui o comecinho dessa trama para a gente conhecer e dependendo, a gente faz a zeratina também aí nas próximas semanas ou não. Como eu disse, é um jogo bem mais focado na história. Talvez não seja o melhor game para um gameplay ao vivo, onde eu falo bastante, onde eu interajo com as pessoas. Então, nessa gravação aqui, eu vou tentar ficar um pouco mais calado, principalmente nos momentos novos aí da história, né? Quando a gente tiver novidades. E bora lá, então, para o primeiro capítulo. Acho que ele vai fazer um recap aí da primeira temporada. Ele vai governar sobre Gotham desde as escadas, e tudo que eu pensava que eu sabia sobre mim, mudou para sempre. Os filhos de Arkham expõem a verdade sobre o meu pai para Gotham. O seu ataque tornou amigos e inimigos, e threw a cidade em caos. Eu fui convidado para Arkham Asylum, onde eu escapi com a ajuda de um paciente mental chamado John Doe. Depois de uma batalha, eu coloquei um endo em tudo nos catacombs dentro da cidade. O Penguin, Two-Face e Lady Arkham, foram os primeiros desafios que eu enfrentava como Batman. Mas eles não seriam os últimos. Quem que tá filmando isso? Tem um drone, sei lá, do Coringa, vendo o Batman pelas costas? Que mole é esse que o Batman deu aí? Hum, é verdade! Essa grande surpresa aí dessa temporada, todo mundo achou... Quem jogou a primeira achou que o Coringa ia ser o grande vilão da vez, mas na verdade é o Charada. O Coringa, na verdade, ainda não é nem o Coringa, né? Assim como o Batman é um Batman iniciante, o Coringa também, inclusive, é citado por ele ali como o João Ninguém. Não é o palhaço, o Joker, o bobo que a gente tá acostumado. Uma vez, o CEO Pipex, internacional de armas de alimento. O mundo vê o Mori como um empresário legítimo, um filantropista que dá para a sociedade. Não é um criminoso que se torna por causa da sofrência de inocência, a performance masterful. Eu me pergunto se um homem escuta em plenitude por tanto tempo. Os gráficos parecem estar um pouquinho melhores. O 3D parece mais interessante. Eles deram um tapinha aí na... 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 Na engine, né, da Telltale, que sempre foi um problema aí para os jogos recentes. Quem jogou o primeiro Batman, inclusive, viu que rodava bem mal no PS4. Mas, depois, nós vamos encontrar eles. O GCP pegou a sua penthouse e não encontrou nada. Quer dizer, que se ele está fazendo armas de alimento em Gotham... Eles acontecem no chão do casino. Eu preciso encontrar uma maneira de ouvir o que o Mori está dizendo. Estou aqui para o suporte. Veja algo com um microfone. Fala, moça. Você gosta do Batman? O Batman pode interceptar suas comunicações. Mas, certamente, ele gosta da vida boa, não é? Ele fez uma fortuna com armas de alimento durante o Próximo Árabe. Diversificado em biotequia logo depois. Do que eu entendo, ele não é um para pincar pedras. Vou procurar alguma coisa... Ah, celular. Aqui, ó. Nossa, que bizarro esse olho do Batman. Que tecnologia medonha do cacete. Ninguém vai perceber. Esse olho de cego dele. Não se preocupe. Eu não vou contar a ninguém com o bairro. Ele está em uma rola. É só uma questão de tempo que o Mori se torna muito chato. Tente se misturar. Jogar um joguinho. Ele podia ser muito canastrão com a mulher também. O que? Você? O que diabos você está fazendo aqui? Por? Ih, esse amigo do pai dele também O Charada, aliás, é um vilão nunca bem usado no cinema, né? Apesar do Jim Carrey ser um ator legal e tal, e tá totalmente Jim Carrey no papel, seria mais interessante ver ele no Nolan, sei lá. Você está perdido, filho rico. Você não está tudo isso, você sabe? Tem uma foice ali, sei lá. Muito bem. E lá vamos nós de Batman, então. O Charada foi um personagem que sofreu rumores aí na época do terceiro filme do Nolan, né? Antes de ser o Bane. Ele seria, pra quem assistiu Dark Knight, ele seria aquele funcionário do Wayne lá, Grand Enterprises, que... Que tenta subornar o Lucius Fox, subornar não, ameaçar o Lucius Fox lá pra ganhar um dinheiro e tal. Mas não deu em nada. As QTs básicas aí nas cenas de ação, como sempre. Comissão Gordon, na linha, escrapeando audi... Gordon. Batman, qual é o status? Tá ruim, como diria o Bruce. Diria o Robin, na verdade. Palveira tá podre aqui. Inclusive, continuamos no aguardo aí, né? De Feira da Fruta, The Telltale Series. Inclusive, um DLCzinho não seria nada ruim. Be ready for a fight. Imagine poder responder da onde que você tirou o bate-escudo. Quem que é a mulher do comissário? Pequenina bugada ali. Eu senti que esse corte abrupto nos casos de polícia não era pra ter acontecido. Cortou um corte secão pro molde. Nossa, tá rolando uma vibe meio Jogos Mortais? Que bem louco. Eu não sou bom de charadas, eu nunca sei essas respostas, eu ia muito morrer aí. E os reféns... Nossa, é tipo o joguinho de cartas do... do Baker. Ele vai perder os dedos se ele for errando. Mas, não acho que você vai salvar a mulher de antes. Talvez você tenha se tornado o charme. O Batman vai salvar. Alarmar a todos nós. Escolha aí, hein? Acho que eu podia ter salvado essa mulher antes. Se pá, ela vai... Se pá, ela vai morrer. Riddler. Um terror do passado. Onde eu tenho que ir, será? Vamos lá. Onde eu tenho que ir, será? É isso aí. A única coisa é fácil, você tem que pegar os guardos primeiro. Saudades Batman Arkham inclusive com essas ceninhas. Podia já ter resolvido essa parada com um porrada na cara. Eu estou perdendo a paciência, Mori. Você está esperando um ponto? Dê-me uma resposta! Batman, nós não podemos entrar. A fronte está cobrada por gunman e eles têm o back barricadado com tablas de blackjack. Como eu posso desplorá-lo? Estou confiando em seus olhos e olhos. Nós precisamos de distração, encontre uma maneira de limpar os olhos. Não é a alternativa mais inteligente para os reféns, mas... É a que faz mais barulho. Eu não acredito que é isso. Eita... Eu vou acelerar um caminho. Espera para o meu signo. Eu sou do inferno! Nós estamos contando em você! Vamos! Vamos mesmo! Vamos! Vamos mesmo! Uma QTzinha diferente aqui da primeira temporada. Será que se eu errasse o Fefei morria? Provavelmente não. Estilo Telltale. De decisões que não mudam nada. Vai bater no Batman? Tá louco, é? Nossa, mas tomou! Bonito! Vai tomar choque! O nome mais fomos. Vacilou. Ou é de propósito. Que legal essa história de que o Riddler, o Charada, já é conhecido, já é um bandido antigo. Que engraçado. Você é, supostamente, o maior detetivo do mundo. Mas aqui você está. Completamente à minha perda. Eu não vejo muita evidência disso. Gordon, agora! Você tem que estar brincando! O detalhe da Siongão... Descobre! Mas aqui você tem que ir ao nosso poder! Como estava funcionando... Bom, eu vou mostrar para você! Para vocês! Como foi funcionando! Deixado este evento. Como foi funcionando! Como foi funcionando! Deixado este evento! Deixado este evento! Deixado este evento! O que é isso, Gordon? Tem flecha ali, vocês viram um rastro bizarro? Pô, esse Batman tá muito vacilando, assim, uma explosão Seguem as linhas de poder, tem que ter um ponto forte Eita 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 Essa moral bizarra do Batman também Ninguém morre Igualzinho o Batman do... do... do cinema Que dá tiro até de metralhadora nos bandidos Batman do cinema é rapidinho resolver isso aqui Eita 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 Meu Deus, Batman Caralho Eu achei que ele ia fazer igual ao Bane com a... quebra... quebra espinha Eita 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 A Eita Você deveria nos chamar antes de entrar, Gordon. Você deveria nos chamar antes de entrar, Gordon. Você deveria nos chamar antes de entrar, Gordon. Você deveria nos chamar antes de entrar, Gordon.